Fala torcida palmeirense que canta e vibra a melhor do Brasil. Galera palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão por apenas 10 reais e concorra uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras no final do mês lá no Instagram. O WhatsApp do canal e o Pix é o mesmo número que está aqui na tela e quem não tem Pix, o número da conta também está na tela. Meus amigos palmeirense e o ganhador aí do mês de abril também está aí na tela. É o Robinson Mendes que está de parabéns por ganhar essa linda camisa. Então não se esqueça, faça o Pix ou deposite na conta do canal e mande o comprovante no WhatsApp do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás! Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. No começo desse vídeo já deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e se puder, vire apoiador do canal Verdão Campeão e concorra uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras. Galera palmeirense, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Red Bull Bragantino às 16h30 no Allianz Parque. Vamos torcer e vamos apoiar para o nosso Verdão ganhar no Campeonato Brasileiro onde o Palmeiras em cinco rodadas só venceu uma partida que foi em cima do Esgambá. Então, precisamos vencer urgentemente amanhã, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, é do Verdão! Palmeiras bate o martelo e confirma a contratação de Esgambá para a temporada. Além de contratar reforços para o time principal, a diretoria do Palmeiras também busca jogadores para as categorias de base. Durante a semana, o Palmeiras bateu o martelo e confirmou a contratação do jovem Lucas Dias, de apenas 17 anos de idade. Lucas estava aí no CKA de Santa Pernaíba e assinou contrato de formação com o Palmeiras. Inicialmente, vai integrar o elenco sub-17 e será avaliado de perto por Abel Ferreira. Além do CKA, o jovem defendeu o Esgambá na última temporada e foi campeão paulista sub-16, o que chamou a atenção do Palmeiras. Ao voltar para o CKA, Lucas iniciou o campeonato paulista sub-17 de forma importante. Lateral direito executou bons cruzamentos e atingiu bons números, chamando a atenção do departamento de análise do Palmeiras. Além de Lucas, o Palmeiras está de olho em outros jogadores mais jovens. A busca do clube por joias e destaque se dá pelo desempenho esportivo e futuro financeiro. Então, lateral direito aí, Lucas Dias é do Palmeiras, ex-Gambá. E o Corinthians ia contratar ele. O Palmeiras foi mais rápido e fez a contratação do lateral Lucas Dias, de 17 anos de idade, que promete aí ser um ótimo lateral, meus amigos palmeirense. Vamos lá, por que o Palmeiras insiste tanto em contratar Tati Castellano? Há mais de um ano, a diretoria do Palmeiras tenta atender a um pedido do técnico Abel Ferreira, que é a contratação de um centroavante de peso. Desde então, Valentim Tati Castellano tem sido alvo da diretoria do Palmeiras, que, mais uma vez, monitora a situação do jogador, atual jogador do New York City, do Estados Unidos, com a reabertura do mercado de transferência no meio do ano. Mais precisamente, em junho, a diretoria Alves Verde deverá apostar em uma nova negociação com o atacante. O que passa na mente de vários palmeirenses é a seguinte indagação. Por que o Palmeiras insiste tanto em contratar o Tati Castellano? Avaliação de Abel Ferreira. De acordo com o site de notícias e SPN, fontes ligadas diretamente ao clube afirmam que Tati Castellano preenche praticamente todos os requisitos que Abel Ferreira entende ser fundamental para um atacante. Na avaliação de Abel, Tati Castellano pode atuar em diferentes funções. No ataque, porque tem muita mobilidade em campo. Além de contar com uma boa leitura e inteligência de jogo. Aspectos fundamentais para um centroavante trazer ainda mais qualidade para a equipe do português. Somada às características que chamaram a atenção de Abel Ferreira, Tati Castellano tem uma característica que hoje é carente no Palmeiras. O atacante é considerado um bom finalizador, meus amigos palmeirense. Além de atender aos requisitos do técnico Abel Ferreira, Valentim aí, de 23 anos, se encaixa no padrão de contratações buscada pela diretoria do Palmeiras. Hoje o Palmeiras busca contratar atletas jovens que tenham possibilidade de revenda para o estéreo. Então, meus amigos palmeirense, é por isso que o Palmeiras tenta de todas as formas contratar o Tati Castellano, meus amigos palmeirense. Será que dessa vez vai conseguir? Será que o Tati Castellano é esse centroavante ideal para vestir a camisa do Palmeiras? Toda essa avaliação do Abel Ferreira para o Tati Castellano, você concorda que ele é tudo isso, meus amigos palmeirense? E a principal característica, que ele é um bom finalizador, meus amigos palmeirense? Você concorda com isso? Coloca a sua opinião, que é muito importante, aqui no canal Verdão Campeão, e mande o seu áudio para o vídeo das sete horas da manhã. Então, galera palmeirense, amanhã tem Palmeiras, vamos torcer e vamos apoiar. Um grande abraço, tamo junto, fica com Deus e avante palestra!